Fala galerinha, aqui é o Spider do canal Spider Game e hoje eu vou jogar uma partida multiplayer pra vocês aí no Modern Warfare 2. Beleza, vamos lá então, bora lá. Lembrando que porra mano, eu nem jogo isso aqui cara, é a segunda vez que estou jogando, eu joguei bem pouquinho, então, não tem uma habilidade foda com isso aqui não, hein, nem que seus comodos, aqui, aqui abaixa, beleza, bora lá agora, carai que tela foda mano, pô E aí tem alguém lá em cima, você tá pecando os caras. Olha aqui, cara. Nossa, eu morri. Nossa, que bosta. Bora lá pra próxima partida. Não respawn aqui. Bora lá. Marlinha, que sinistra, mano. Target down. Pelo atento. Enfim, o inimigo está se aproximando. Apenas agregada. Apenas agregada. Caralho, eu vou matar a união. O inimigo está se aproximando. Caralho. Apenas agregada. Apenas agregada. Target down. Cover me, I'm reloading! Reloading! Cover me, I'm reloading! Tango down. Carreter package on the way. Cother. Já era, mano. Haha. Sobica, cara. Nossssssss. Páquet de care novos inimigos. Income. Tango down. Aparece aí, Zé. Nossa, mano! Que da mãe! Comem! Time! Tá certo. Me mudando. Paca de perro, vindo! Vem! O inimigo está chegando. O objetivo foi neutralizado! bora 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 e aí e aí e aí e aí RENADE! RENADE! Pick it up, 141! Enemy harriers incoming. I've got a bombay. See, I'm all good. RENADE! 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 O que é isso? 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 O que é isso?